O pastor presbiteriano Augusto Nicodemos diz que o que está acontecendo com Israel não é cumprimento de nenhuma profecia bíblica e que não há nenhum sentido escatológico. Muita gente tem me procurado para saber minha opinião a respeito desse conflito que rompeu, e rompeu há poucos dias ali no Oriente Médio envolvendo a nação de Israel e o grupo terrorista Hamas. Há pela primeira vez em muitos anos Israel decretou estado de guerra, com isso mostrando que a situação de fato é séria. Sempre tem havido problemas naquela área, mas parece que agora estamos diante de um conflito maior. E as pessoas estão me procurando, elas querem saber o que é que isso representa dentro do plano de Deus, dentro da escatologia bíblica. Eu vou dizer apenas alguns pontos a respeito disso. Primeiro ponto, toda guerra deve ser lamentada, nós devemos chorar, chorar pelos mortos, feridos, aqueles que perderam seus entes queridos, não importa de que lado seja. Segunda coisa, as guerras são inevitáveis. Palavras do Senhor Jesus em Marcos capítulo 13 e nas versões correspondentes dos evangelhos sinóticos. É inevitável que essas coisas aconteçam, disse Jesus se referindo a rumores de guerra e as guerras. O que é que ele queria dizer com isso? Que as guerras, elas não deixarão de existir, porque elas servem para mostrar para nós que nós somos incapazes de resolver os nossos problemas, que nós somos pecadores, nós somos corrompidos, que toda a nossa diplomacia, todos os nossos esforços, eles não conseguem resolver o problema fundamental por detrás de toda a guerra, que é a corrupção do coração humano. Um coração depravado, egoísta, violento, odioso, preconceituoso, que não consegue perdoar, não consegue conviver e se relacionar com quem pensa diferente. Em terceiro lugar, a nação de Israel não tem mais um papel a representar no plano da redenção, uma vez que esse papel se encerra quando ele rejeita, Israel rejeita o Messias, Jesus Cristo, o entrega à cruz, e o próprio Jesus pronuncia que o reino de Deus seria tirado de entre eles e entregue a um povo que produziria os seus respectivos frutos. Não creio que isso que está acontecendo seja cumprimento de qualquer profecia bíblica, é uma guerra que se encaixa dentro das guerras que Jesus profetizou que haveriam de acontecer. E desde que Jesus falou isso, não parou de ter guerra no mundo, temos também a guerra da Ucrânia. Então, eu não vejo nenhum sentido escatológico, teológico no que está acontecendo. Oremos pelos judeus, oremos pelos palestinos, oremos por aqueles que estão envolvidos para que Deus use tudo isso, para mostrar que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que nós não conseguimos resolver os nossos problemas e que nós precisamos da solução final de Deus. A vinda do Senhor Jesus em glória para fazer justiça, para fazer justiça, para julgar os ímpios, abençoar aqueles que são seus e estabelecer o reinado de paz do Messias Jesus Cristo. Um grande abraço para todos, oremos pela paz de Israel e de todas as nações também. Já Alan Martini Pozella, no Inteligência Limitada, diz que Israel é o centro do mundo e o relógio de Deus. Por que Israel? Olha o papel de Israel. Israel é o centro do mundo, Israel é o relógio de Deus. Você quer saber, olha, a Bíblia é um livro tão extraordinário, tão extraordinário. Quando você lê Ezequiel, Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. Daniel foi na primeira incursão em 606. Ezequiel foi na segunda, 597 a.C. Ele, nos capítulos 36, 37 e 38, ele dá uma cronologia do que está acontecendo nos nossos dias. Primeiro, ele diz que Deus vai pegar o povo de Israel, que está espalhado entre todas as nações e vai trazer de volta para a terra. Aí, pera lá, mas ele está falando do exílio babilônico? Não. Porque Israel não estava espalhado em todas as nações, Israel estava só na Babilônia. Mas ele fala que um dia Deus ia trazer o povo de volta para a terra de todas as nações. Que é a fundação do Estado de Israel. Em 48. Então, ele já estava profetizando que Israel, a partir do ano 70, seria espalhado. Depois, no 135, com a revolta de Jesus Barcova, o imperador Adriano expulsou todos os judeus da terra e ali nasceu a Palestina. Só que ele disse que quando chegasse o final dos tempos, ele ia trazer o povo de todas as nações. Já aconteceu. Então, Israel é o relógio de Deus. A próxima coisa que vai acontecer, não sabemos quanto, é a guerra de Gog e Magog. Se você pegar a guerra de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38 e 39, são as nações que estão aí. O que é Gog e Magog? Então, Ezequiel 38 fala de Gog e Magog. Gog é o líder, a pessoa da terra de Magog. E ele vem junto com várias outras nações invadindo Israel. Você lendo Ezequiel 38 e 39. Só que lá tem algumas nações que você logo percebe que é. Por exemplo, fala de Pérsia. Quem que é Pérsia? Hoje em dia? É. O que que é? O Irã. O que que é o tapete persa? Ah. O Irã só passou a chamar Irã em 1935. Até isso era Pérsia. Não, é Irã. Irã. Mas Turquia tem também, porque lá tem Togarma, lá tem Etubal, tudo Turquia. Entendi. Qual a importância disso para o Apocalipse? Porque Gog e Magog é a invasão. Quando fala de Rosh. Rosh é o quê? Rússia. É? É. Mas onde está na Bíblia que fala sobre isso? 38. Não, mas em que contexto está falando? Quando você lê Ezequiel 38, ele diz assim, profetiza para Gog, da terra de Magog, que eu vou trazê-los junto com todas essas nações, e cita todas essas nações, contra Israel. Ah, tá. Eu vou trazê-los na terra de Israel, eles vão invadir Israel, e no final das contas eles vão perder, porque eu vou fazer um espanto e todas as nações saberão que eu sou Deus. Quando você lê um texto desse sem conhecer que nação é quem é quem, fica assim, mas está falando do quê? Quando é isso? Só que você lê o 36, você fala que Deus está trazendo de volta o povo para a terra. Certo. Você lê o 37, vale dos ossos secos, você vê que é o holocausto. O que vem depois do holocausto? O povo voltou para a terra e agora vem Gog e Magog. Está na sequência? Na sequência. Meu Deus. É, meu caro. Quando você percebe de quem está falando ali, você vê que é a coalizão de todos os aliados da Rússia. Então, eu estou falando para você... A China está onde aí? Está junto com a Rússia. Não fala alguma coisa do Oriente? Não, não. Isso que vem do Oriente é a batalha de Armagedon, é mais para frente. É isso que eu queria falar, porque eu estive lá naquela região... Na região... Você esteve lá no Vale de Jezreel, que é o Vale do Armagedon, no Monte Carmelo. É, no Monte Carmelo. O que é aquela região? É onde vai... A teoria vai ter a batalha final? Não, a teoria não. É físico. Não é metafórico, é lá mesmo. Você viu o tamanho daquilo? Vi. Ali cabe 200 milhões. Lá é importante porque os inimigos vão vir do leste. E vão vir do leste através do rio Eufrates, que secou. Deus fala que o Gog e o Magog viriam do norte. Quando você pega Jerusalém e bota uma régua para cima, vai dar sabe onde? Onde? Moscou. Ah, é? É. Do leste. Quem está leste? China. Não, mas antes está o Irã. Sim, sim, claro. E outra coisa, eu não sei se você está sabendo, mas o Eufrates está secando. Sabia disso? Mas isso tem na Bíblia também ou não? Eles virão pelo leito do Eufrates, que secou. Ah, é? E por que está secando? Está dando uma guerra. Chegou a ter perigo, inclusive, da Síria entrar contra a Turquia. Por quê? Porque foram feitas várias barragens no rio Eufrates. Eles fazem barragem para usar água para irrigação. E aí o fluxo não continua, está secando. Na verdade, a batalha de Gog e Magog, ela é a batalha que vai precipitar um acordo de paz do anticristo com muitas nações. E aí vem a grande tribulação, que é o tempo que as armas vão ficar queimando, e depois vem Jesus governando no milênio. Qual a sua opinião sobre isso? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal. E nunca se esqueça, cristão também pensa.